Então vem, então vem, vem só É o CL no beat, é o crime Hoje com você eu vou fazer uma maldade Te levo pro meu quarto e te tago com vontade Penetração com jeito, vou puxando teu cabelo Vale um soco na bunda e você geme sem medo Vale um soco na bunda e você geme sem medo Tu vai gostar, tu vai gemer Tu vai gozar até o amanhecer Tu vai gostar, tu vai gemer Tu vai gozar Vou te pegar bem gostoso, te fazer enriquecer Vou te deixar apaixonada até o amanhecer Vou te pegar bem gostoso, te fazer enriquecer Vou te deixar apaixonada Peço e rebola de papo, pego em cima do garoto Pra regular no meu safado Peço e rebola de papo, pego em cima do garoto Tá rebola de papo, pego em cima do garoto Tu vai gostar, tu vai gemer Tu vai gozar até o amanhecer Tu vai gostar, tu vai gemer Tu vai gozar Ninguém tá aguentando com ele não Tu vai gemer, tu vai gozar até o amanhecer Tu vai gostar, tu vai gemer Tu vai gozar Vou te pegar bem gostoso, te fazer enriquecer Vou te deixar apaixonada até o amanhecer Vou te pegar bem gostoso, te fazer enriquecer Ou te deixar apaixonada Peço e rebola de papo, pego em cima do garoto Peço e rebola de papo, pego em cima do garoto Peço e rebola de papo, pego em cima do garoto Peço e rebola de papo, pego em cima do garoto Peço e rebola de papo, pego em cima do garoto Peço e rebola de papo, pego em cima do garoto Peço e rebola de papo, pego em cima do garoto Peço e rebola de papo, pego em cima do garoto Peço e rebola de papo, pego em cima do garoto Tu vai gostar, tu vai gemer, tu vai gozar até amanhecer Tu vai gostar, tu vai gemer, tu vai gozar Ninguém tá aguentando com ele não, ser ele no beat Bebebezo não, toneladas Safado